é confortável pode começar a entrevista ah tá pode começar a entrevista já se quer pedir a água alguma coisa quer pedir nada tá bom então a plateia dá um tchauzinho para a plateia Oi plateia aqui ó dá um tchauzinho para a plateia aqui dentro Oi muito bem vamos começar boa tarde tudo bem como que é o seu nome Annalise do Annalise do que Oliveira não errou o nome é o nome completo o nome inteiro Annalise Oliveira Nantes é só Nantes não tem Oliveira não Annalise sem ninguém antes é eu preenchi ontem o cadastro seu já já sei seu nome já inteiro vamos lá começar de novo então começa de novo a entrevista tá bom então vamos voltar começar de novo boa tarde tudo bem como que é o seu nome Annalise Annalise de que é muito bem quantos anos você tem quantos quatro anos quantos quarenta quarenta quantos três três quatro quatro a quando que foi seu aniversário 5 de abril porque você não me convidou para o seu aniversário ah porque você não falou que eu ia lá por causa que eu ia convidar as pessoas de farol ai meu Deus se eu soubesse eu tinha ido lá no farol você mora no farol você gosta de lá gosto como que é o nome do seu pai Juliano Juliano você gosta do seu pai seu pai seu pai é feio ou é bonito bonito ele é bonito igual eu é muito bem ganhou mais quarenta pontos você gosta de tirar foto você vai segurar o microfone você sabe tocar como que é o nome como que é o nome desse instrumento esse instrumento aí que que é isso que que é isso é uma gaita você sabe tocar gaita de quem é essa gaita não depois vou te mostrar você falando de quem é essa gaita agora eu que vou você quer tá bom então vai entrevista meu nome é Levi onde você mora eu moro em Osasco São Paulo você gostou do seu pai gosto qual é o nome dele Geraldo mas meu pai já foi embora para onde o céu morreu morreu ela sempre fala que vai com a rodela em São Paulo tem que conhecer São Paulo você tem que ir na minha casa em São Paulo e vai com a rodela na casa dele vai filmando a entrevista aí só segurar só a entrevista dela ah deixa eu ver não primeiro você tá entrevistando depois você viu ah próxima pergunta e a sua mãe a minha mãe que que tem ela a minha mãe tá bem obrigado como que é o nome da mãe dele eu às vezes não gosto de sair todo dia só gosta de viajar pra onde? pra Campo Morão, Farol, Curitiba, Rio de Janeiro, Londrina, pra Bahia, só isso chega né e você pra onde você gosta? fala pra lá fala pra ele você gosta eu gosto de Curitiba Curitiba, que bom tem mais alguma pergunta pra mim? ó ah tá microfone assim então vamos deixar assim tá bom ah tá aí ó mas não é assim não fala ah esse velhinho aí quem é esse velhinho? velhinho chamou ele de velhinho? é velhinho, ele não? eita como teu nome dele? como teu nome dele? você não sabe ah ela não sabe ah Israel? quem que é Israel? quem que ele é seu? nada ah não é nada não? ele é o cinegrafista que tá filmando você? não é você não é não, eu sou um repórter ali ele é o cinegrafista tá boa a entrevista? não, eu ainda tenho mais uma pergunta pode fazer você gosta de brincar em uma carinha? gosta e você puxar aí minha mãe dá uma bronca bateu não, eu sou muito grande já não quero nem bater mais nem olha o meu tamanho, ó ah, eu não gosto de bater ah tá vendo? mas ela dá uma bronca pra não ficar na areia e a sua mãe, deixa você ficar na areia? hum, não não deixa ó ah você gosta de brincar com a caminha pedra? você gosta de brincar com a caminha pedra? você gosta de brincar com a caminha pedra? põe um pouquinho de sal na areia? posso e você? na caminha pedra? é? e onde você faz isso? na praia? na sua casa? na praia não não na praia não tem conta pra ele o que aconteceu lá na praia conta quando eu fui lá dentro da praia pra ele afogar tudo você se afogou? como? meu deus que perigoso ah como você se afogou? tinha areia lá tem água? tem água? aquela água tem um monte de xixi nossa mas já saiu ah ainda bem falei até um susto a hora que você falou tava salgada a água ou tava doce? salgada tava com gosto de que? de pipoca? não de que? algodão doce? hum, não hum de coca caramba que nojo pra minha perna a água suja como pode? tem um monte de lixo lá nossa onde que era essa praia? lá em Curitiba lá ah é longe mesmo longe eu moro mais longe ainda que Curitiba mais onde vai? pra lá é um montão pra lá de Curitiba você anda, dorme se tiver um filho aí acorda, dorme acorda dorme aí você chega na minha casa entendeu? quer ir na minha casa? tem que pegar um avião lá em Curitiba ó vai voando e desce na minha casa voando bem alto bem altão tem que pegar um avião lá em Curitiba e quando nós pegamos vai e pra ele que é que nós faz? vai na terra do carro né? vai de carro tem um cavalo aqui também dá pra gente ir de cavalo o que que você acha? cavalo? é eu monto na frente do cavalo você vai na garupa não eu vou lá na frente ah não eu sei dirigir mais e a carrocinha fala pro Levi que tem uma carrocinha aí tem uma carroça tem né? põe o cavalinho na carroça não é? tá chique hein? tem até carroça e o cavalo corre 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 eu vou escotar da netra de coelho é? então nós vamos correndo vai chegar lá rapidinho ah? eu vou montar no cavalo ou você vai montar naquela galinha que tem ali? ah não você vai montar naquela galinha lá ué? vai dar certo né? não você põe uma reia no bico dela assim ó sabe por que? porque a galinha vai voando também vai dar certo né? vai o cavalo não voa o cavalo não voa ai eu tenho que eu tenho que eu tenho que o avião você tô gravando aqui pra eles a galinha tá voando não 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 vai conversando aí vai fazendo a entrevista aí com ele que eu vou virar daqui acabou a sua entrevista? não a última pergunta então faz a última pergunta aí logo que? cantatão gosto e você põe e de plantar na areia? plantar na areia? gosto né e você? você gosta de pegar a coisa da água? da água? gosto né mas eu prefiro pegar a laranja, a bixirica, a melancia 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 não é da água? não aonde fica a melancia? a melancia a melancia a melancia a melancia e frango? tem frango na arvore? não 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 onde que nasce o frango? da galinha ah da galinha pensei que ele pegava o frango da arvore não hum você gosta de andar de carro? mais ou menos você gosta de brincar de peixe na água? gosto só na água quente, na água gelada não tem frango na água gelada ai é ai é muito gelada ai não dá né ai dói o osso lá dentro sabe onde ta o osso? hum aqui dentro ó isso aqui é um osso isso aqui é osso é osso é osso você ta cheio de osso um aqui, um aqui um aqui um aqui tudo osso aqui? também aqui você tem uns 40 ossos aqui ó ó tudo osso aqui ta vendo? sabia que você tinha um monte de osso ai? é é e aqui o que que tem aqui? coração é coração é é põe a mão assim e fica quieta pra você sentir o coração ta sentindo? batendo ta sentindo? é é é é tem um coração ai acabou a entrevista agora? acabou? acabou? da um tchau tchau pra da um tchau um beijo senhores telespectadores dá um beijo ai vamos fala um beijo senhores telespectadores fala senhor eu sei falar paralelepípedo você sabe falar paralelepípedo? então fala assim um beijo senhores telespectadores um beijo senhores telespectadores um beijo senhores telespectadores ó telespectadores então fala assim um beijo pra quem ta em casa tchau tchau gente tchau 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 tchau